A emoção tá grande. Acabei de falar com o seu Daniel, pai dela, ele falou, cara, vai. Tá com calma, bate o carro, né? Se ela disser não, eu vou sair correndo, não sei. Aí vai ser um dos dias mais felizes da minha vida. Não viu, pelo menos. Não viu, pelo menos. Não viu, pelo menos. Não viu, pelo menos. Não viu. Tchau, 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 tchau. Obrigado. Música Ela aceitou, ela falou sim, ela falou sim. Tô tremendo não. Eu tô. Obrigado. Obrigado. Obrigado.